Pessoal, nós vamos ter eleições na Venezuela nesse fim de semana e eu gostaria de falar com vocês sobre por que eu acho que vai dar N. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior, utilizando de uma segunda cidadania, residências por domicílio, trocar sua residência fiscal para outro país, abertura de empresa, abertura de conta bancária, investimentos no mercado financeiro ou no mercado imobiliário de outro país e por aí vai. Hoje eu gostaria de falar então com vocês, debater, por favor deixe os seus comentários aqui, me dê a sua opinião do que você acha que vai acontecer esse fim de semana, porque eu acho que as eleições não vão só afetar a Venezuela, mas diversos países, diversos países, tanto na América como até no mundo, de alguma forma. Bom, antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar sobre a nossa comunidade Plano B, que aqui você vai ter vídeos específicos, exclusivos, que você não vai achar no nosso canal de YouTube e, digo mais, e na internet, na internet, você não vai achar em redes sociais, redes sociais de outras pessoas, você não vai achar conteúdo, esse conteúdo exclusivo que você vai achar aqui na nossa comunidade VIP Plano B. Dê uma olhada no nosso site, que você vai ver todos os módulos que você já tem lá dentro, todo o conteúdo que você já tem lá dentro e nós vamos ter vídeos semanais, lives, entrevistas com pessoas do mercado, advogados, advogados, autores, indicações de livros e etc. E nós vamos ter também análise de diversos países para você ter o seu Plano B. E o melhor de tudo, que você pode investir somente um pouco mais de R$ 1,00 por dia nessa comunidade. Se você pegar o plano de 30% de desconto, plano anual, tem renovação automática, mas você pega e assina o plano anual, você vai pagar R$ 39,00 por mês. Isso mesmo, R$ 39,00 por mês, um pouco mais de R$ 1,00 por dia. Certo? Dê uma olhada lá, se vocês quiserem falar diretamente comigo e nesse YouTube aqui, nesse canal de YouTube, nessa empresa Brasileiro Sem Fronteiras, você consegue falar assim comigo, desde que você agende uma consulta de 25 minutos ou de 50 minutos, todos os links aqui na descrição, no primeiro comentário. E também, se você quiser baixar o e-book gratuito sobre a Teoria das Bandeiras, coloque seu nome e-mail, e-mail direitinho, tá? Porque vai o link para o seu e-mail, em 15 minutos chega lá. Beleza? Não esqueçam de seguir o nosso ex, que é o Carlos Schreier, mas se você colocar lá Brasileiros Sem Fronteiras, você vai achar, mas Carlos Schreier é o arroba. E Brasileiros Sem Fronteiras no Instagram. Vamos lá assim, ó. Só para falar das eleições na Venezuela, bom, o Maduro está já há um tempo no poder e, olha, eu vou dizer que o cara é um lunático, tá? Ele é pior do que o Chávez. O Chávez, ele era um ditador, ele tinha um objetivo, ele não era tão lunático que nem esse cara aí, o Maduro. Esse Maduro, ele pensa, ele realmente acredita que as coisas estão indo para o lado certo na Venezuela. Ele é completamente maluco. E o pior de tudo é que ele não vai desistir, pessoal. Esse cara não vai desistir. E o que está acontecendo agora não aconteceu nenhuma vez. nem uma vez, durante esses, sei lá, uns 20 anos, tá? Acho que, né? Mais de 20 anos. Durante esses 20 anos, não aconteceu o que está acontecendo, que é uma migração ao contrário. Uma migração ao contrário. Os países que têm mais venezuelanos vivendo são Colômbia, com 3 milhões, Peru, 1 milhão, tem o Chile, não sei exatamente quanto, tem o México, com 2 milhões, tem, se eu não me engano, os Estados Unidos também, com 2, 3 milhões de venezuelanos, Panamá, tem bastante aqui. E o que está acontecendo? Essas pessoas estão voltando para a Venezuela nesse fim de semana para votar. Não todo mundo, mas muita gente está voltando para a Venezuela para votar. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. E isso vai comprovar que, se o Maduro ganhar, ele está roubando. Está roubando porque esse fluxo de pessoas voltando vai comprovar que essas pessoas querem mudar a Venezuela. Se ele perder, vai virar uma guerra civil lá dentro. E, pense só, se ele perder, e essas pessoas todas que voltaram, não vou dizer milhões de pessoas que voltaram, mas, olha, eu vou dizer milhares, centenas de milhares de pessoas estão voltando. E essas pessoas voltaram e começar um banho de sangue que nem ele ameaçou realmente fazer um banho de sangue se ele não ganhasse, essas pessoas vão fugir para onde? No momento que todas essas pessoas, e só para dar aqui um parêntese aqui, Panamá abriu as fronteiras porque esse pessoal está voltando. Colômbia também abriu as fronteiras. Todo mundo abriu as fronteiras para os venezolanos voltarem, voltarem. Por quê? Porque eles querem que essas pessoas vão embora. Ninguém quer essas pessoas nesses países. Eu não sei se está acontecendo isso também no Brasil, porque não foi divulgado, mas o que vai acontecer agora, o Brasil já está colocando o Exército, a Polícia Federal, para vigiar as fronteiras, caso o Maduro ganhe. Porque se o Maduro ganhar, vai ocorrer uma guerra civil, vai ocorrer uma guerra civil e esse pessoal vai ter que fugir para algum lugar. Ou para a Colômbia, ou para o Brasil, ou para o Panamá. Para a Colômbia, aqui para o Panamá. vocês imaginam se o Maduro perder, será que ele não vai receber algum tipo de apoio da Rússia e da China? Ou será que ele não vai roubar mesmo e ter apoio da Rússia e da China para se proteger? Porque se ele ganhar roubando, essas pessoas vão se rebelar. Vai ter uma confusão e um derramamento de sangue. Os outros países vão pressionar a Venezuela. Vai ficar muito feio, porque o Maduro não tem mais ninguém na América Latina do lado dele, mas acredito que Rússia e China vão estar do lado dele. porque são ditaduras também. Ditaduras socialistas. Cuba também. Então, eu acredito que nesse fim de semana vai dar ruim, vai ficar muito feio e eu não... Mesmo que conseguirem tirar o Maduro, eu não sei, vão de certo matar ele, com certeza. Porque tudo que ele fez, tudo que ele fez, porque o Chaves morreu, né? Chaves morreu de câncer. Agora, o Maduro, ele está completamente pirado, mas ele está vivo. E se tirarem ele do poder, vão matar. Porque a quantidade de gente que morreu por causa desse FDP, eu acho que tem que... ele tem que pagar por isso. Vão matar ele. Vão matar ele. Agora, infelizmente, eu acho que ele não sai do poder, porque ele sabe que ele vai para a prisão, né? Ou vai morrer. Ou vai morrer. Então, é... Olha, pessoal, isso vai ser assim, vai ser uma das maiores migrações, seja, seja, se o Maduro vencer pessoas indo embora, fugindo da Venezuela de vez, ou, se o Maduro perder e conseguirem colocar ele na prisão ou matarem ele, de pessoas voltando para a Venezuela. e isso vai afetar diversos países, de uma forma ou de outra. Economia de diversos países, etc. E eu sempre falo, e aqui eu digo que os venezuelanos, porque eu conheci diversos dos Estados Unidos, na Flora está cheio, aqui no Panamá conheci vários, eles tiveram que aprender a teoria das bandeiras sem saber o que é a teoria das bandeiras. eles tiveram que tirar lá um green card, eles tiveram que ter a residência aqui no Panamá, no Chile, lá. É claro que teve alguns que foram ilegais, mas teve vários que saíram legalmente, entraram legalmente nos Estados Unidos, legalmente na Colômbia, legalmente no México, legalmente no Chile, legalmente aqui, no Panamá. e tiveram que aplicar a teoria dos bandeiras para se proteger. Quem pode garantir que isso não vai acontecer no Brasil? Vocês já pararam para pensar que isso pode sim acontecer no Brasil? Pelo jeito a Argentina já tomou o rumo, mas será que isso não pode acontecer com o Brasil? Será que não é melhor você já ter uma residência por domicílio que nem eu tenho no Uruguai ou no Paraguai, que é a carteira de identidade, que é você ter o status migratório, que é você poder morar, mas não ser obrigada a morar lá, ter uma conta bancária já, e no momento que acontecer o que está acontecendo na Venezuela, você já poder, em dois dias já está lá, plano de fuga de 72 horas, tem um vídeo aqui no canal sobre isso, você tem que ter o seu plano de fuga de 72 horas para que em 72 horas você esteja em outro país com status migratório com conta bancária recheada de dinheiro para você começar uma vida, porque mais de 72 horas talvez você não consiga fugir de um país que esteja entrando em uma ditadura. Certo, pessoal? Mas é isso, se vocês querem aprender sobre isso, entre na nossa comunidade Plano B, lá vocês vão aprender sobre isso e é um investimento de um pouco mais de um real por dia, acho que vale a pena para você proteger o seu patrimônio e a sua família contra o Estado brasileiro, se você quiser falar comigo vem na minha consulta Brasileiro Sem Fronteiras e agende 25 minutos ou 50 minutos. Certo, pessoal? Esse vídeo vai ficando por aqui, um abraço a todos e até mais. Brasileiro Sem Fronteiras Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma